Fala pessoal, bem-vindos ao canal Lucas Jogando. Hoje estamos aí com um videozinho tutorial do GTA Vice City Stories, beleza pessoal? Vocês provavelmente para chegarem até esse vídeo estão trancados nessa missão, que é Boonshine Blowout. Ou se você está jogando com tradução em português, adeus Boonshine. Baseada pelo emulador, essa missão tem um bugzinho que outras duas missões da campanha também apresentam. Vamos lá ver como faz para resolver isso. Aqui está o videozinho, vocês devem estar com pressa, então eu vou pular e a gente vai direto lá para onde vai rolar o que precisa ser feito, ok? Bom, chegamos aqui, a gente vai estacionar ali, vai rolar com a Custicine e aí a gente pega a empilhadeira. O problema é que se você está jogando no emulador a 60 fps, o tempo que vai estar aqui na barrinha do lado, ele passa muito rápido. Então você precisa botar o seu emulador a 30 fps para rolar normal, como você viu a galera passando nos outros vídeos do YouTube aí. Eu vou mostrar para vocês agora pelo PSX2 como eu fiz para botar o emulador de 60 fps para 30, tá? Ali está a temperatura que ela vai passar rapidão, começou a subir. Então eu fiz o seguinte, eu apertei aqui, aí eu vim em propriedades de jogo, a gente vai vir aqui na velocidade, tá? Ah, o meu está 180, o indicado é 130, eu botei 180 porque eu estava afim. Para você passar essa missão, o jogo ficar travado em 30, você vai botar em velocidade de 50, ok? Ele vai estar essas travadinhas porque vai estar limitado a 50 fps, mas você vai passar de boa, o tempo vai corrolar bem mais devagar. Até vim errado aqui, ó. Mas vai ser super tranquilo de você passar, nem se compara ao tempo que ela passa ali se você está tentando a 60 fps. Cara, eu tentei passar umas 30, 40 vezes com os 60 fps e não vai. Tem que ser muito rápido e mesmo assim é praticamente impossível. Se você bota o game em 30 fps, que é a velocidade nativa do game, né, do Playstation 2, o tempo vai passar bem tranquilo. Tu pode dar várias vaciladas que vai ser bem suave de passar, não vai se estressar. E antes eu tinha... eu estou fazendo no canal as gameplays completas do GTA. Eu comecei a fazer esse, tranquei nessa missão e eu desisti. Fui jogar outro game, que foi até o Cold Fear, que está aí no canal também. Voltei a jogar esse game e tranquei de novo nessa missão. E até que eu fiquei procurando, procurando, através de um comentário, véi. Num comentário e num vídeo de uma gameplay completa, o cara falou que passou travando em 30 fps pelo emulador. E aí deu certo. Eu fui lá, fiz e realmente o tempo passa bem mais devagar ali. É bem tranquilo de fazer. Então não se estressa. Tem outras duas missões que também dão o mesmo problema, tá? Eu só vou finalizar essa missão aqui, pra vocês verem como tem como passar tranquilamente com os 30 fps. Eu estou dando várias vaciladas, como vocês podem ver. Isso aqui em 60 é impossível, tá? Tem outras duas missões ali que dá esse mesmo problema, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dizer o nome. Não vou mostrar a missão, porque eu não salvei pra mostrar pra vocês. Mas eu vou dizer o nome e o que tem que fazer nelas. Quando vocês chegarem, vocês vão lembrar, beleza? Eu vou pegar ali a última caixinha pra mostrar pra vocês que não tem... Não tem treta. Passa bem tranquilão mesmo nos 30 fps. Não tem mistério. Não tem estresse. Olha ali... Acho que agora vai dar ruim, hein? Só porque eu falei pra vocês que ia passar tranquilo, acho que vai dar ruim. Vamos lá. Não, vai passar, porque tem tempo de sobra. Nossa, velho. Em 60 isso aqui, tu vira a roda antes, já... Já acaba o tempo e tu não consegue fazer mais nada. É muito rápido o negócio. Tipo assim, ó. Vocês estão vendo o nível de vacilada que eu estou dando, né? Mesmo assim vai passar. Porque... Tá com tempo de sobra ali, ó. É o último caixote, sobrou tempo ali. E vocês viram que eu vacilei pra caramba, né? Então, não. Não é vocês que são lentos. É porque em 60 fps o game buga mesmo. E tem algumas missões que o tempo passa bem mais rápido, tá? Fechou ali, tá feito. Rapaziada, isso é o que você precisa fazer pra passar essa missão, tá? Aí passou lá. É só você vir aqui, ó. Propriedade de jogo. Aí tu vai lá e coloca... No 100, 130 eu boto a 180 porque ele fica cravadão em 60 fps e não dá problema. As outras duas missões que você vai precisar fazer a mesma coisa, eu não achei elas aqui o nome porque eu fiz a gameplay completa, então é um vídeo de 5 horas e poucas. Mas é uma missão onde tu tem que ir num bordel e apagar o fogo, que tá pegando fogo lá, com um caminhão de bombeiro. Se você fizer a 60 fps, o tempo do... Quem precisa apagar o fogo, ele vai passar muito rápido. Quando tu vem, trava em 30 e que o tempo vai passar devagar e dá pra fazer de boa. E tem uma outra que tu vai chegar num... Num beco, onde tu tem que matar uns caras antes dos agentes da DEA chegarem. Você vai matar eles de sniper. Vai lembrar, porque é a única missão que tu é obrigado a usar sniper num beco. Aí eles estão nos prédios assim, ó. Ali também, mas ali até dá pra você passar travado em 60 fps, só que aí você tem que ser bom na bala, coisa que não é comigo, beleza? Aí eu travei em 30 fps e passou de boa também, ok? Guys, videozinho tutorial pra vocês, bem simples, mas que eu me matei pra passar, eu demorei pra achar. Eu encontrei, pode ser que tenha mais gente que tá com o mesmo problema e vai ajudar, beleza? Brigadão, valeu, até a próxima.